Daniele trouxe a filha Liz de três meses ao Centro Municipal de Vacinação de Goiânia em busca da vacina contra a meningite. O imunizante estava disponível, mas não encontrou vacina contra a varicela para o outro filho de quatro anos. Desde setembro eu estou procurando para o meu filho de quatro anos. Não tem. Preocupa mãe? É, preocupa, né? A gente quer protegê-los. A falta da vacina contra a varicela é um problema que atinge praticamente todos os 246 municípios goianos. Essa mãe, que mora em Senador Canedo, relata a situação por lá. Depois de dois meses eu consegui, graças a Deus, mas eu tive que agendar, esperar a minha vez para poder vacinar o meu menino porque estava em falta. De acordo com o governo do estado, em dezembro o Ministério da Saúde enviou para Goiás apenas 5 mil doses da vacina contra a varicela, quantidade insuficiente para imunizar o público-alvo. E agora em janeiro chegaram mais 12 mil doses do imunizante. Mas essa quantidade representa 70% da demanda mensal no estado. O Ministério da Saúde tem colocado que eles têm buscado essa regulação, essa regularidade com o mercado internacional para suprir os estados. Então, à medida que o Ministério repassa para o estado, a gente rapidamente já passa para os municípios. Então, à medida que ele passar para a gente, o restante desses 30%, a gente com certeza vai passar aos municípios. A previsão é que até o final dessa semana, a vacina chegue para todos os municípios goianos, nos postos de vacinação. São vacinas que a gente vem buscando junto ao Ministério repor à medida que vai chegando dentro do estado, a gente repassa rapidamente aos municípios goianos.